Hoje eu tive um reforço do céu Você é um daqueles milagres É como arremessar um avião de papel E ele atravessar o oceano e chegar no Japão Não acredito não que te encontrei aqui Já que tá aqui, aproveita e fica É, o que eu mais gosto em mim é você Seu coração é a casa mais bonita aqui Eu já morei É, o que eu mais gosto em mim é você O amor da minha vida tem exatamente o seu perfil Não mudaria nada em você Apenas o estado civil Não mudaria nada em você Apenas o estado civil Hoje eu tive um reforço do céu Você é um daqueles milagres É como arremessar um avião de papel E ele atravessar o oceano e chegar no Japão Não acredito não que te encontrei aqui Já que tá aqui, aproveita e fica É, o que eu mais gosto em mim é você Seu coração é a casa mais bonita aqui Eu já morei É, o que eu mais gosto em mim é você O amor da minha vida tem exatamente o seu perfil Não mudaria nada em você Apenas o estado civil Não mudaria nada em você Apenas o estado civil Não mudaria nada em você Apenas o estado civil Não mudaria nada em você Apenas o estado civil 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 Obrigado.